18 horas 45 minutos desse domingo 15 de novembro de 2020, Jandar do Sul, norte do Paraná Tem novo prefeito, Lauro de Souza Jr. Aí, o Atilho Colgo do Jandar Online Deu nós, Corguinha! Deu nós! Deu 17 na cabeça! Música 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 É o prefeito 17, tamo junto! 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 Já tá rouco o prefeito de Jandaya, novo prefeito! Cumprimentando aí os eleitores! É o prefeito 17, tamo junto! É o prefeito 17, não é a Globo, aqui é a TV Bobô! Ponga, Sociedade dos Poetas! Aqui o Ticão também tá aqui, ó! E esposa! O Ticão tá aí, ó! Ó a bandeira dele, ó! Esse é o Ticão e a esposa! E o prefeito tá subindo aí pra cima, ó! Tá abraçando todo mundo aí! Ó a bandeira dele! Ó a bandeira dele! Ó a bandeira! Ó a bandeira dele! O novo prefeito de Jandaya, Lauro Júnior, cumprimentando os eleitores! Dezoito horas, cinquenta minutos! O vice-prefeito, o FIFA também!